e eu vou te mostrar aqui agora como é que você faz para colocar aí a uma equação de volume que você tenha né dentro aí dos seus dados da sua planilha a de inventário florestal tá então se você é profissional florestal se você tem lá os dados de inventário florestal e aí se você tem ali uma equação de volume já ajustada mas você não sabe como que você faz para inserir a essa equação de volume é de acordo com seus dados com a sua planilha é o que eu vou te mostrar agora nesse vídeo tá bom eu vou fazer isso agora porque né deixou até trocar a tela aqui com vocês tá por exemplo a deixou só que foi um pedido de um dos meus alunos é uma aluna minha ela me veio com essa dúvida da equação de volume a do setec não sei o que significa né mas para o estado de minas gerais e outros estados então a no estado de minas gerais eles têm já equações de volume já ajustadas e na hora de analisar os inventários florestais eles não aceitam o cálculo a do fator de forma então tem que se usar alguma dessas equações aqui tá então tem várias equações aqui né por exemplo para cerrado serrado e regeneração campo serrado serradão mata primária mata secundária mata ciliar mata seca mata de transição enfim tem várias várias equações aqui né para cada local digamos assim tem aqui uma equação então por exemplo vou pegar essa aqui ó de serradão né vou mostrar aqui como que faz aqui dentro da nossa planilha aqui do curso de inventários florestais que os meus alunos têm acesso mas claro isso aqui aqui que eu vou te mostrar você pode fazer qualquer outra planilha tá bom então por exemplo aqui ó tem uma 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 equação de volume total com casca né e aí tem os parâmetros aqui um coeficiente que multiplica o dap elevado a algum valor vezes altura total elevado a outro valor né então esse essa equação eu vou mostrar aqui como que a gente faz essa inserção dessa equação aqui no nosso caso tá tá e aí deixa eu trocar a tela aqui peraí vamos lá bom então aqui a gente tá vendo aqui a tela do da nossa planilha né que a planilha aqui do curso de inventários florestais tá essa planilha aqui é uma planilha automática né os alunos têm acesso a ela né mas que eu vou te mostrar aqui como eu disse você pode utilizar em qualquer outra planilha tá bom então aqui ó a gente tem uma coluna de volume por árvore então eu vou alterar essa fórmula que tá aqui no volume por árvore tá e aí isso essa alteração que eu fiz aqui você pode utilizar aí na sua planilha também tá então primeiro eu vou transcrever para ficar mais fácil eu vou colocar aqui qual que é a a fórmula de o volume tá ela é dada aqui pela equação 0,00094 vezes o dap né a elevado a 1,830398 vezes a altura elevado a 0,960913 tá essa aqui que a equação que a gente vai usar tá bom então aqui você já tem que ter todas essas informações né se ap dap aqui eu vou usar essa altura total não vou utilizar altura comercial tá então vamos lá você vai vir aqui com a equação que você já tá vendo aqui né você vai utilizar esses parâmetros então vou colocar aqui igual a 0,000094 vezes opa asterisco né que eu vezes aqui no excel o valor do dap elevado o elevado aqui no excel é acento circunflexo então apertei aqui a frente circunflexo dei um espaço eu quero colocar qual que é o valor né né a que eu vou que eu vou utilizar agora tá aqui é aquele que a gente tá vendo ali ó 1,830398 né eu vou para melhorar aqui a visualização vou colocar isso aqui entre parênteses tá e aí agora vezes vou abrir parênteses novamente o valor da altura elevado é elevado a centro circunflexo espaço eu coloco o valor que eu quero colocar ó 0,960913 fecha parênteses tá aqui ó tá aqui a fórmula já com os parâmetros que eu quero usar entendeu então agora eu só venho aqui clico e arrasto né ele vai colocar outros valores ali que é o que tá utilizando agora aqui nessa equação eu posso clicar e arrastar até o final eu venho aqui dá um clique duplo aí ele automaticamente já transfere essa fórmula até o final tá bom simples assim você vai só alterar aqui a fórmula de acordo com os seus parâmetros né então para isso você tem que já ter em cada em cada linha todas as informações que você precisa e você altera a fórmula de acordo com seus parâmetros que você quiser tá bom eu espero que vocês tenham entendido tá bom qualquer dúvida escreva nos comentários ou me chama no meu privado no direct enfim ok é isso aí valeu